Agora eu quero trazer um alerta importante com relação às queimadas que acontecem principalmente nesse período do ano. Além do dano ambiental, ela causa muito desconforto, né Murilo? Wagner, nós estamos aqui na rua Tranquilo Noro, que fica no bairro Cidade Verde. De um lado temos um condomínio fechado, do outro um cenário que chamou a atenção de muita gente no início da noite de ontem, no finalzinho ali da tarde. Olha só o tanto de vegetação que foi queimada. Isso aqui se tornou uma cortina de fumaça. A gente tem algumas imagens registradas ontem no momento em que o incêndio acontecia por aqui. E olha, incomodou muita gente. Além de ser crime ambiental, é claro que as pessoas aqui do bairro, de toda a região, que fica próximo aqui, a FAG inclusive, acabaram relatando dificuldades na respiração. Quem estava passando por aqui com veículo, com carro, de moto, também tinha dificuldade, porque a visibilidade estava bem comprometida. A gente percebe que essa área verde é bem grande, mas o fogo tomou conta de muitos trechos. A gente conversou até mesmo com alguns moradores que relataram como foi esse fim de tarde de segunda-feira, que começou nada agradável aqui para os moradores do bairro. Foi terrível, né? Sujeira para tudo quanto é canto, com esse tempo seco. Então nós sofremos um pouco também com a respiração, né? Eu sofro de rinite, foi bem complicado. Sempre acontece, é constante isso daí acontecer aqui. Meu pai chegou e falou, mãe do céu, olha o fumaceirão que estava. E eu já estou atacado da gripe, né? De olho e assim, estava tapado de fumaça. Quando tinha aqui, aquele mato era pior ainda, atacavam direto o fogo aí. É complicado, porque além de afetar os moradores, ainda afeta o meio ambiente e rolo e confusão, né? As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar esse fogo. A gente percebe, inclusive, que tem fumaça saindo por aqui, porque a gente consegue ter a dimensão de todo o espaço, de toda essa vegetação que foi incendiada na tarde desta segunda-feira. Inclusive, o Corpo de Bombeiros orienta a população sobre o que fazer e o que não fazer nesses momentos. Vamos ouvir as dicas, portanto, do Corpo de Bombeiros. Com relação à fumaça, ela realmente incomoda, é desagradável de ficar ali exposto a ela. Mas, como é no ambiente aberto, não há muito o que se fazer quanto ao controle, né? Então, o pessoal fica mais à mercê do vento aí, para onde que ele vai levar essa fumaça. As queimadas é considerado um crime ambiental, pode trazer aí multa e prisão também. A maioria desses incêndios ambientais que ocorrem no perímetro urbano são provenientes de ações antrópicas, né? Então, foi alguém que foi lá e colocou fogo. Às vezes, por acidente, tentando fazer a limpeza de um terreno, por exemplo, ou colocando fogo no lixo. Então, a gente orienta que o pessoal evite fazer esse tipo de ação aí. Com consciência, né? E também, para não pagar multa, porque, como a gente falou, é crime ambiental, além do risco. Bom senso seria o primordial nesse caso, como falta para alguns.